E aí meus parceirinhos, como é que vocês estão meus amigão? Estou de boas? Só de buenas? Galera, seguinte, vou estar mostrando pra vocês aqui, tá? Três corridas pra vocês farmarem muito XP. Essas corridas vocês não vão farmar dinheiro, vocês não vão farmar ponto de maestria, ela é focada no XP, belezinha? Na descrição desse vídeo aqui, meus queridinhos, eu vou deixar pra vocês três códigos, tá? Cada código é relacionado a uma corrida, tem corrida aí de 10 voltas, caso você não tenha paciência pra ficar correndo ali, né? Por mais que seja uma corrida automática, você só vai precisar acelerar, mas tem gente que não gosta, né? 10 voltas, 20 voltas e 30 voltas, tá? Consequentemente, é de 10 voltas pouco XP, de 20 voltas um XP médio, de 30 voltas aí, o maior XP que vocês podem pegar dentro dessas corridas. Que acredito eu que deve bater na casa dos 54, 55 mil aí, dependendo do carro de vocês. O tempo de cada uma, rapaziada, isso é muito importante. A de 10 voltas, vocês vão demorar em torno aí de 7 minutos pra fazer ela, belezinha? E a de 20 voltas, 13 minutos e a de 30 voltas, 20 minutos, tá? É um tempo muito bom, tá? Inclusive a de 30 voltas, 20 minutos só, é muito bom. Tá, meus queridos, e o que acontece? Isso aqui vai variar do carro que vocês vão usar. Se vocês usam um carro muito forte, beleza, esse tempo aí vai se igualar, vocês conseguem fazer um número até menor, né? Conseguem abaixar ainda mais esse tempo. Agora se o carro for fraco, for devagar, e aí com certeza não vai ser esse tempo aqui. Vocês vão bater bem mais do que 13, 20 ou 7 minutos. Belezinha? Então, centro criativo aqui, Event Lab, projeto de eventos, vão ali na parte de buscar, tá? Vocês vão na parte de buscar, insirem o texto aqui, e aí vocês colocam o código aí da corrida aqui. Agrada vocês de uma corrida só, das três aí, caso vocês queiram deixar salvo. Beleza? A minha aqui, galera, tá? Salva a corrida de 20 voltas, tá bom? Eu deixei salvo aqui só de 20 voltas, que é que dá um XP bacana, que eu acho que é das três, assim, tem um tempo bom e dá um XP legal. O que acontece? Eu vou iniciar ela aqui, deixa eu só pegar ela aqui, é essa aqui, ó. 20 voltas lá PFK XP, tá bom? Eu vou iniciar ela, e aí eu vou dar uma voltinha com vocês, vou mostrar a configuração também, pra vocês verem. Tá bom? E aí é só deixar, rapaziada, coloca um elástico, um durex aí no acelerador do carro e esquece da vida, meus mano. Ele faz tudo, tudo, tudo. Se não precisa se preocupar dele sair da pista, ou fazer um bugzinho, nada. É só acelerar e deixar correndo aí sozinho. Por que que eu falo isso? Porque eu já trouxe vídeo no canal, que mesmo se eu ia acelerando sem controlar nada o carro, ia sair do trajeto. Então ele bugava todo, e às vezes dava uns piripaquei louco aí. Então aqui é só acelerar, não se preocupa com nada. Então eu deixei aqui no meu controle um tempinho, pra fazer o teste dessa corrida. Deixei cravado o acelerador, foi retinho. Então aqui, ó, dificuldade, vocês vão deixar exatamente igual, tá aí, beleza? Tudo pra esquerda aqui, tudo pra direita, né? Tudo pra direita, tudo pra direita, esquerda, esquerda, equidireita. Tá, é isso aí. E aí, meus queridos, não tem mais segredo. É só vocês acelerarem e serem felizes, tá? Então, só acelerar, meus mano. Eu vou deixar pra vocês uma volta, só pra vocês verem o trajeto, como é que é. E aí depois eu corto o vídeo, e a gente aparece no final aí com os XP's que vamos receber. Tá bom? Lembrando que eu não tô com o carro mais rápido do jogo, então o meu tempo não vai bater 13 minutos, ele deve bater um pouquinho mais, acho que deve bater na casa uns 14, 15 minutos, por aí. Mas, sem dúvida, compensa ainda, tá? Pelo fato de você não ter trabalho nenhum, só colar um durex aí no acelerador aí, e já era. Beleza? É uma, acho que é bem pouquinha, tá, rapaziada, essa volta. Acho que é em torno de 55 segundos, eu acho, mais ou menos, mano. 55 segundos, 55, 56 segundos, alguma coisa assim, ó. Ó, por volta, ó, 53 segundos, 54, é isso aí, ó. Por volta, 55 segundos por volta. Fechou então, meus mano? Então a gente se encontra aí no finalzinho aí, depois aí de sei lá quanto tempo. Então até mais, meus brodinhos. Rapaziada, tô no final já, meus parceiros. Aí, ó, 20 voltas, deu um total de 17 minutos e 20 segundos, beleza? É, vou falar com vocês aqui meio alto, tá? Pode ser que ainda vaze ainda, rapaziada. Então agora vou começar uma falação aqui, um passar carro pra tudo quanto, até vaviando, daqui a pouco passa aqui. 17 minutos e 20 segundos, beleza, meus parceiros? Vamos ver quanto é que a gente ganhou de XP nessa brincadeira aí. Tá, ó, 17 minutos e 20. Por que esse tempo? Por causa do meu carro, tá? Meu carro não é rápido, então por isso que aumentou um pouquinho aí o tempo aí, beleza? Mas essa corrida aqui é da de 13 minutos, tá? Então vamos lá, ganhei aí, ó. Você não ganha nada de dinheirinho, tá bom, galera? Você não ganha nada de dinheirinho e de experiência aí, ó. 30 conto de experiência, 30 mil de experiência aí, tá bom? Então, se você fizer o de 20 minutos, que é o maior, vocês ganham aí 55, 56 mil XP. E aqui, como você sobe de nível, você ganha a roleta, né? Que que eu ganhei aqui? Ganhei o NX 2005, beleza? Só. Tá bom? Rapaziada, então é isso aí, meus mano. Vou deixar pra vocês aí, é... Três corridas pra vocês na descrição, tá? Então, lembrando que cada corrida tem o seu tempo, cada corrida tem o seu código. Fechou, meus parceiros? Então é isso, galera. Muito obrigado aí. Se você é novo no canal, se inscreva aí pra não perder futuros vídeos e gostantes aqui. Questão aqui, like aí pra ajudar o Mano Guedes, beleza? Então é nóis, rapaziada. Lembrando também que domingão, né? Domingo, dia 19, dia 21 de novembro, mano, eu vou voltar com a minha Facecam. Não aguento gravar sem Facecam. É muito ruim, cara. Eu que tô acostumado a ficar falando, olhando pra câmera. Toda hora eu olho no invisível aqui, tô achando que tem uma câmera. E não tem, tá? É muito ruim. Pra quem não sabe, eu tô fazendo uma obra na minha casa. Então é meio complicado ficar com Facecam. Mas vai tudo se normalizar, vai tudo voltar ao que era antes. Beleza, meus parceiros? Então muito obrigado aí pela compreensão também. Tamo junto. Aquele abraço por trás. Fui. E aí E aí